Música A gente tem, assim, alguns dados, assim, onde as comunidades estão, né, em qual é o município, mais ou menos quantas comunidades nós somos aqui no estado de Minas Gerais, mas nós não temos esse dado quantificativo, mesmo que é quantos somos, onde, né, onde estamos. O que a gente pauta sempre, a gente gostaria, a gente pauta sempre para o governo, a gente gostaria de ter um censo quilombor. Até mesmo para, né, para saber o quanto nós somos, além de saber a quantidade, de saber a real situação de cada comunidade, né, e o que pode ser realmente feito, porque cada comunidade tem uma especificidade. Às vezes o saneamento básico é bom para a minha comunidade, não é bom para a do GES. Tem que ter uma sensibilidade maior. Então, eu acho que se houvesse um censo realmente quilombola e também um interesse maior, né, do estado de estar realizando essa política nas comunidades quilombolas, isso ia trazer para nós grandes benefícios para as comunidades e até mesmo para o município e para as regiões, porque com a falta de saneamento básico, afeta, tem muitas comunidades que estão afetando doenças que, se tivesse um saneamento básico, poderiam ser evitadas. Eu lembrei agora disso porque eu lembrei da comunidade lá de Minas Nova, que não tem, aliás, lá não tem nada, como sempre. Além de não ter o saneamento básico, a questão da saúde lá, porque os homens de sair para migrar para banho de café, essas coisas são só, trouxeram, foi uma doença, a comunidade quase toda, quase na sua totalidade, até as crianças têm cruvidades. E isso, geralmente, não sei como houve esse contágio, que a gente foi lá uma vez, a gente até pensou nessa questão mesmo do sanitário, de usar o mesmo, sei lá, mas a gente não sabe como se transmite direito, eu não entendo bem dessa área de transmissão dos doenças, mas quando a gente foi lá, a gente pensou nessa coisa, se tivesse um saneamento básico, talvez não tivesse alastrado a doença, não tivesse transmitido tanto até as crianças. Olha, hoje, através dessas políticas públicas do governo, hoje quase todo, eu não vejo uma comunidade, uma região que não tem água. Ainda tem algumas que estão com dificuldade ainda, com um poço com baixa vazão, mas hoje quase todas as comunidades ali têm água. Algumas ainda na beira do rio, ainda tomando água do rio, do rio Acari, do rio São Francisco, ainda que eu, hoje eu fico muito preocupado com esse abastecimento. Eu acho que até pior do que do poço Agesenco. Mas, eu acho que hoje não tem nenhuma comunidade atrás, não tem uma água. Pode ter alguma propriedade, assim, distante, que não consegue levar, que pode até, o cara até abandonar, mas isso quase não existe mais, não. E tratamento dessa água? Não, tratamento, eu falo, do rio São Francisco, até então, nós temos uma comunidade, o Retiro, que é tratada pela Copasa. O resto, tudo, é bruta, bruta, sem tratamento algum. Hoje, graças a Deus, tem esse problema do governo, que leva o caminhão na área do caminhão pipa, que pelo menos o consumo já melhorou. Mas, tratamento... Eu costumo dizer, não é com ironia, não. Eu falo até, de certa forma, até com certo pesar, aborrecimento. Eu falo que em São Francisco não existe um mapa. O nosso norte de Minas aqui, é uma região totalmente esquecida. Nós temos situações hoje, em diversas comunidades dentro do território, que nós podemos pontuar na questão do lixo, é num todo. Eu queria deixar isso, é que está num todo. Por quê? Porque nós não temos hoje, talvez até mesmo por falta da cultura dos moradores, muitos queimam, outros já não queimam, entendeu? Então, isso tem causado um problema muito grande para a comunidade. Está sendo trabalhada essa conscientização por parte da diretoria da associação, e a gente tem tido alguns resultados em relação a isso, porque tinha comunidades que estavam piores. Mas, se queremos apontar a Lagoa da Prata, a Barreira dos Índios, o próprio Bom Jardim, que isso está sendo trabalhado, e outras comunidades são mais distantes, que é a Lajado do Acari, Corredor, Flor de Lis, Santa Helena. Essas comunidades, a gente vê que ainda está além daquilo que a gente queria que tivesse, entendeu, em relação à questão do saneamento, quando se trata de lixo. Água, hoje. A água, ela é prioridade, hoje, praticamente, em todo o território quilombola de Bom Jardim da Prata. Nós temos comunidades aí que a situação, ela é realmente caótica, né? Não tem água potável, e as águas que se usam, são águas, é que não tem, a gente não tem ainda um respaldo, né, da própria Secretaria de Saúde do município, e também da Funasa, porque a Funasa teve na comunidade, colhendo dados e colhendo essas águas para fazer diagnóstico, só que ainda não foi passado para a comunidade. Então, a prioridade são praticamente de todo quilombo. Olha, eu vou relacionar Lajado do Acari, né, Lajado do Acari é uma comunidade, nós estamos aqui, a distância de 50 quilômetros, na sede da comunidade. Lajado, vocês já estão fazendo esse trabalho, e Barreira dos Índios, naquela água da Prata, Barreira dos Índios, são essas comunidades, nesse momento, são comunidades prioritárias mesmo, que deveria fazer esse trabalho também no Pinhãozinho. Essa questão de prioridade me incomoda muito, porque, para mim, todas as comunidades, em todas as regiões, no estado de Minas Gerais, que nós temos aqui, elas são prioritárias. E quando eles me perguntam, me perguntam qual a região prioritária, sempre coloco o norte de Minas, Jáquitinói e Mucuri, porque o IDH é muito baixo. Mas, com isso, as outras regiões não estão sendo assistidas. Pode ser que a região tenha um grau IDH alto, mas isso não são as comunidades. São os fazendeiros, são as indústrias, as comunidades estão lá em grau até pior do que os que estão na região com menos grau de vulnerabilidade. E isso me incomoda. Eu gostaria que, quando eles me falam prioridade, eu priorizo todas as regiões. O que eu gostaria mesmo, que isso serve tanto para os governos, como para organizações, universidades, que a gente... Eu sei que para tudo tem que ter um grau, uma prioridade. Mas eu gostaria que eles falaram de priorizar pessoas. Porque eu acho que todo ser humano é prioridade. Esteja ele onde estiver, em que região ele for. Eu acho que tem que ter um meio de atender a todos. Eu sei que não é tudo de uma vez, mas sem colocar, igual a gente faz aqui, né? Eu sei lá da situação do norte de Minas, do Jagatino, eu sei. Mas se você for ali na região oeste, você vai em Uberlândia, no centro de Uberlândia é rico. Uberaba também é. De Virnópolis ninguém fala, mas vai lá na zona rural, lá na comunidade, e vê a situação da comunidade que está lá. O município pode ser rico, mas ela não está nem aí para a comunidade que está morrendo lá do outro lado. Então eu queria que a prioridade, quando as pessoas for falar, qual o grau de prioridade? Que prioridade seja a vida, seja as pessoas. Que elas estão, não importando a região que elas estejam. porque com esse caso das prioridades, muitas comunidades estão sumindo. Porque elas estão em regiões de áreas ricas e ninguém lembra delas. Então elas estão desaparecendo, principalmente na região oeste de Minas. A gente já fez uma investida, uma visita, se tem que regular as comunidades, mas nós achamos só escondos, só as casas vazias. Porque ninguém ia ajudar, o povo ia ficar lá passando fundo, sem emprego, sem água, sem isso nenhuma. Só tem as casas, o local. Eu, nós tiramos, nós ficamos boas de ver. Cadê o povo? O que fizeram com o povo daqui? Ninguém sabia explicar. Quer dizer, o município é rico, mas as comunidades, as pessoas, às vezes, abandonam, como não tem prioridade para elas lá que estão abandonando. Então era isso que eu queria. Tanto nos projetos governamentais, nas pesquisas das universidades e em todos os órgãos competentes que trabalham com essa questão da humana, a humana que faltasse essa questão da prioridade. Nós temos sim prioridade de atendimento, de serviço, de serviço é uma coisa, mas de pessoas, de região. Eu acho isso uma injustiça e também um meio discriminatório por causa das regiões. Então é isso que eu queria falar. Tem região riquíssima aí que a comunidade está lá, passa um fogo. Ninguém lembra delas lá. Então, essa é a minha fala, a minha luta. Em termos de prioridade regional, é um pouco difícil de delimitar, porque várias regiões têm carências semelhantes, em situações geográficas, demandas semelhantes também. Mas, dado a extensão territorial e a quantidade de comunidades quilombolas, que é a região de maior concentração de comunidades no estado de Minas Gerais, eu diria que é a região norte. até porque muitas comunidades são cortadas pelo rio, são também comunidades ribeirinhas. E o fato da ausência de saneamento básico acaba impactando diretamente na qualidade de vida delas, na produção, porque esse esgoto que é produzido pela própria comunidade é lançado diretamente nos rios, acabando poluindo eles. Isso vai impactar também na castração de água, para o próprio uso doméstico, para a plantação, para a atividade de pesca, que muitos utilizam da pesca. Até para as hortas, que eles fazem na época de baixa, de seca, das hortas, as margens dos rios. Eu não tenho um conhecimento muito técnico sobre isso, mas eu acredito que, dependendo da qualidade da água, deve impactar principalmente hortaliças, que demandam uma água mais bem tratada, para garantir a qualidade do alimento. Eu acredito que seria a região norte. E também porque ali é uma região de muito conflito com o território. Então tem toda uma carência de acesso a programas, a políticas públicas. Então são comunidades que eu vejo uma carência maior de investimento em questões básicas como saneamento. do território. Bom, nós temos uma região que é uma das que tem pouca assistência, que é a Lapa do Espírito Santo que engloba o território do meio. Aquela região aqui é uma região muito seca, muito árduo, muito... Não tem essa uma presença muito expressiva também, nem daqui. porque quando você pega o Ritiro, pega o Jibóia, pega o Mucambo, é só uma apresentação muito forte. Então sempre de uma forma ou de outra você não tem. É um posto de saúde, tem alguém que está acompanhando, não é? e lá essa área de Lapa é muito grande e é muito isolada. Eu acho que é da nossa, do nosso, porque eu entendo do nosso município para lá e do Otávio do Rio, que é mais ainda... As comunidades são muito distantes, os programas, é difícil o PSF lá por exemplo para funcionar, funciona hoje, fica uma semana sem funcionar, porque problema de médico, problema de enfermeiro. Então, em termos de assistência, é o Otávio do Rio, é o distrito de Santa Isabel, que está o quilombo lá do Bom Jardim da Prata. Você tem uma ideia do Bom Jardim da Prata, parece ser até um irunírio. Está dentro do rio e às vezes não pode pegar água do rio, principalmente quando vem a senhora de bactéria. Então é uma situação crítica, de certa forma. Você está dentro do rio e tem que usar posto tubular, entendeu? Mas fora disso, é a própria acompanhamento dos órgãos do governo. Para dar uma assistência mais constante, é muito difícil aquela região lá para o outro lado que eu acredito que é pior. esse quadro se repete. Por exemplo, você vai em Tacanabia, vai em São João das Missões, Manga, quase toda a zona rural que eu tenho visitado e que visitei no trabalho do comitê, a gente encontrou sempre a mesma situação. Mal servido na área urbana, quase nenhuma atenção na área rural. Vamos dizer assim, parece que são dois segmentos que não se interagem, de um alto para cá. ter muitos a pouco, é pouco para o meio humano e quase nenhum para o meio rural. Olha, eu enxergo essa questão do saneamento básico e pela demanda que já está acontecendo de resíduos, são os povoados por estar numa aglomeração maior de pessoas reunidas. e que não é feito nada, não está sendo feito nada ainda. Então, aqui no município existe uns cinco povoados que têm uma necessidade de, com urgência, estar fazendo algo para amenizar o problema de saneamento lá. Nas comunidades que não são povoadas, existem aquelas maiores, como nós temos aqui o próprio Jardim da Prata, os quilombolas, Buriti do Meio e outras comunidades que estão na margem do Rio São Francisco que também tem que ter um olhar maior. Por exemplo, nós temos aqui uma comunidade que fica aqui na margem direita do Rio que está iniciando um povoado que lá tem um acesso muito grande de turista e lá está despejando muitos resíduos que não está sendo direcionado para nenhum lugar ideal. Seria o Retiro, Jiboia, Rocambo, Morro, Vila do Morro, Travessão e Lapa do Espírito Santo. Então, seriam esses povoados e as comunidades que elas não são povoadas seriam Monjardim da Prata, a comunidade Buriti do Meio e a Vila dos Baianos que é conhecida aqui na boca do Rio. Vila dos Baianos. Seriam essas que eu vejo com mais necessidade e com urgência maior em função da aglomeração de resíduos que estão colocando nessas comunidades. O Lagedo é um deles que precisa isso aí. Nós, como já há muito tempo, eu acho que uma das necessidades que tem é o Lagedo. Mas, através a não ser o Lagedo tem vários lugares que ainda está e que precisa também, né? Mas, mas vamos falar, vamos puxar a brasa para o espeto nosso, né? Para assar a carne, né? Nós temos que puxar para o lado nosso, né? E para os outros também, a gente tem que fazer a força, né? Também, ninguém não quer só para a gente, a gente quer para todo mundo, né? O Lagedo Se inscreva no canal Se inscreva no canal